França já começou a retirar cidadãos europeus da capital do Níger. Paris criou um centro de crise para organizar as deslocações, tendo em conta o aumento da tensão e da violência no país. Tal como França, a União Europeia não reconhece a junta militar no poder e apoia as sanções da comunidade económica dos Estados da África Ocidental contra o regime rebelde. Nós temos claramente afirmado o nosso apoio a todas as medidas aprovadas pela CDAO durante o dia 31 de julho em resposta aos custos de força. Mas até agora, nós não recebemos nenhuma demanda pela CDAO. Então, se nós recebemos uma demanda, nós lhe examinaríamos para definir a melhor maneira de respeitar os empregos políticos que nós recebemos. A Guiné-Conakry declarou o apoio ao golpe. O Mali e o Burkina Faso juntaram-se para deixar um aviso. O governo de transição do Burkina Faso e do Mali avertiu que toda intervenção militar contra o Níger se assimilaria a uma declaração de guerra contra o Burkina Faso e o Mali. O presidente do SAD encontrou-se com Mohamed Bazoum, o presidente de posto do Níger, atualmente em prisão domiciliária num esforço de mediação. Até agora, parece haver poucas perspetivas de um acordo negociado. Mali e o Burkina Faso e do Mali